E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Gente, preocupado com a nossa qualidade de vida, hoje nós vamos fazer uma receita saudável. Hoje nós vamos fazer uma ricota caseira. Por que uma ricota caseira? Fácil de fazer, boa para quem está fazendo uma dieta, está fit. Então, essa é a nossa receita de hoje. Mas antes de iniciar a nossa receita, espere você entrar no nosso canal. Se inscrever, dar um like nos nossos vídeos e nos curtir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Agora sim, vamos à nossa receita. Então pessoal, iniciando nessa receita, nós colocamos em uma panela de ferro, em fogo baixo, 4 litros de leite pasteurizado integral. Aqueles leite que a gente compra em saquinho. Também pode ser utilizado o leite de caixinha. Mas eu prefiro usar o pasteurizado de saquinho. Aqui agora, em fogo baixo, nós vamos deixar esse leite levantando fervura. Quando ele começar a iniciar o processo de fervura, começar a borbulhar, nós vamos desligar o fogo. E vamos à segunda parte da nossa receita. Ok? E aqui nós vamos mexendo, tomando cuidado para que o leite não suba e não derrame. Então, vamos ferver o nosso leite. Então pessoal, observem que o nosso leite, ele já começou a levantar uma espuminha, olha aqui. Está vendo? Aí me deu uma curiosidade de saber qual que é a temperatura do leite nesse momento. Que é o ponto ideal para a gente. Observem, 80 graus, 82 graus. Ou seja, 80 graus é o ideal da nossa receita. Agora, nós vamos acrescentar no nosso leite uma proporção de 3 colheres de sopa de vinagre de maçã, ou o vinagre que você tiver em casa, por litro de leite. Eu estou usando 4 litros de leite, então são 12 colheres de vinagre de maçã, colheres de sopa. Ok? Então a gente coloca esse vinagre, mistura. Qual que é o objetivo do vinagre? Para ele talhar o leite. O que já está acontecendo, olha aqui. O leite já está talhando. Aí daqui, nós vamos deixar descansar, fazer com que o vinagre faça o seu papel na nossa receita. Separe o soro da massa. Aí, a gente continua com a nossa receita. Mas antes de esperar totalmente, nós vamos desligar o nosso fogo aqui agora. Nós vamos deixar descansando por 5 minutos. Esfriar o leite em 5 minutos e vamos colocar um outro ingrediente. Que vai ajudar muito na nossa massa. Aí, nós voltamos. Então, pessoal, olha como que está ficando a nossa massa de ricota. Agora, como eu falei, nós vamos acrescentar aqui meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Por que esse bicarbonato? Porque ele vai dar uma diferença na nossa massa. E porque eu esperei 5 minutinhos, esperei a massa esfriar um pouquinho. Senão, esse bicarbonato, ele iria ferver o leite e ia derramar. Por isso que eu esperei 5 minutinhos. Agora, aqui, nós vamos esperar uns 40 minutos para a nossa massa se separar do soro. Aí, a gente volta. Ok? Então, pessoal, depois de deixarmos a nossa massa descansando, aqui pode observar que o soro está na parte superior. E na parte inferior da panela está a massa da nossa ricota. Agora, o que nós vamos fazer? Com uma peneira, esta peneira aqui, com a malha fina. Mesmo com a malha fina, a gente corre o risco da massa passar por essa malha. Então, nós vamos colocar uma toca cirúrgica aqui como improvisação. Porque a toca cirúrgica, as partículas delas são bem fininhas, está vendo? Então, no recipiente, no refratário, a gente coloca agora e vamos começar a coar a nossa massa. Olha, observem que aqui, olha, o soro que vai ficar no fundo do refratário. Ok? Aí, nós vamos coar toda essa massa. Vamos lá. Então, pessoal, finalizado o nosso processo aqui de coar o soro da nossa massa, olha aqui. Agora aqui nós vamos deixar 5 minutinhos para acabar de tirar um pouco mais desse soro. Porque, olhem aqui, ele continua soltando, está vendo? O soro pingando no prato. Aí, aqui agora nós vamos deixar mais uns 5 minutinhos. Voltamos, mostrando a próxima etapa e formando a nossa ricota. Ok? Vamos lá. Então, pessoal, depois de 5 minutos, aqui nós apertamos um pouquinho aqui a nossa malha. Olha aqui como que saiu mais caldo. Esse aqui é o soro. Aqui agora, pessoal, é o seguinte. Tem pessoas que gostam de uma ricota mais seca. Então, deixa ela secar bem. Quem gosta dela mais molhadinha, mais cremosa, deixa ela mais molhadinha. Aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar a nossa ricota para uma vasilha. Nós vamos temperá-la e depois nós vamos formá-la. Aí vocês me perguntam, poxa, mas 4 litros de leite só deu esse pouquinho de massa? É porque o nosso leite da capital, 80% dele é água. Por isso que é pouca quantidade, porque a gordura dele é pouca. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, o soro, nós vamos reservá-lo, guardá-lo, porque ele pode ser utilizado para outra receita. Exemplo, requeijão, uma bebida láctea, então ele pode ser utilizado, então nós vamos reservá-lo. Agora, nós passamos a nossa massa para uma vasilha, porque nós agora vamos temperá-la. Olha aqui que maravilha. Aqui nós vamos usar sal, a gosto, tá pessoal? Nós vamos usar sal, nós vamos usar pimenta do reino. Eu gosto da ricota temperadinha, por isso que nós estamos usando. Podemos colocar mais um pouquinho de sal. E também, nós vamos esfregar aqui nos dedos, orégano. Olha aqui. Porque a gente esfregando o orégano nos dedos, ele dá um aroma mais especial ainda na nossa receita. Aí agora, o que a gente faz? Vamos misturar. Olha que ela está cremosa, pessoal. Olha que maravilha. Olha. Essa aqui é a verdadeira ricota artesanal. Olha. Que maravilha. Então, os nossos ingredientes já estão homogêneos na nossa massa. Podemos provar um pouquinho para ver o ponto do sal. Maravilhoso. Suave. Agora, nós vamos formar a nossa ricota. O que nós vamos fazer? Nós vamos passá-la para um molde. Um molde cilíndrico. Olha aqui, pessoal. Nós vamos colocando a massa. Vamos colocar toda a massa aqui. E aí, nós vamos formando. Agora, nós vamos formar a nossa ricota. Olha aqui. Vamos prensando. Olha aqui. Que maravilha. Aí, nós vamos deixar ela descansando durante umas 12 horas para ela ficar mais firme. Porque é aquela que está muito cremosa ainda. E eu quero ela mais firme. Aí, a gente tira da nossa forma. Ok? Não precisa levar a geladeira. Porque nós vamos formá-la fora da geladeira. Olha. Aqui a gente está dando um acabamento aqui legal, bacana. Olha. Tampando todas as arestas da forma. Aí, aqui agora, pessoal. A gente pode vir aqui com mais um orégano. E, olha. Por cima. Salpicando esse orégano por cima. Olha aqui, olha. Agora, nós vamos deixar descansar. Observem. Vou mostrar para vocês aqui. Observem que, mesmo assim, ela vai perdendo mais soro da sua massa. Olha aqui. O soro vai começar a escorrer. Ok? Então, nós vamos deixar a nossa massa descansar durante 12 horas. E voltamos com o resultado final da nossa receita. Então, pessoal. Depois de 12 horas do nosso queijo curando, soltando aquele soro que estava na massa, eu já retirei um pouco de soro que estava nas laterais do prato. Agora, vamos desenformado. Olha aqui. Olha que facilidade. Olha que maravilha, pessoal. Olha que queijo espetacular feito em casa. Olha como ele ficou lisinho. Agora, vamos deixar ele descansar aqui durante uns 15 minutos. Para a gente partir uma fatia desse maravilhoso queijo. Então, pessoal. Nós deixamos o nosso queijo descansando. Colocamos ele 15 minutos dentro da geladeira para ele ficar mais firminho. Porque eu não queria ele tão pastoso. Então, agora, nós vamos partir uma fatia do nosso queijo. Observem. Olha que maravilha. Que maravilha, pessoal. Olha a textura do nosso queijo. Olha que maravilha. Mais uma dica saudável. Sem componente químico, sem nenhum reagente químico na nossa receita. Mas, que maravilha. Cremoso. Mais firme na parte inferior. Que maravilha. Agora, é hora de degustar a nossa receita. Hummm. Que maravilha. Então, pessoal. O que acharam da nossa receita? Essa ricota cremosa, caseira, artesanal. Ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. E, principalmente, é uma receita saudável. Sem nenhum componente químico. Ok? Mais essa dica. Ah! E não esqueçam de curtir os nossos vídeos lá no YouTube. Inscrever no nosso canal. E nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.